Há mais de 15 anos que a ALR é um especialista em aloe vera. Com o seu poder protetor e regenerador, o aloe vera é muito versátil, para uma pele naturalmente bonita. A ALR reúne a sua experiência em uma marca de cuidados única. ALR Aloe Via, o caminho para uma pele naturalmente bonita. Para toda a família, de cabeça aos pés, para todas as idades. ALR Aloe Via utiliza o melhor do aloe vera, o seu gel puro, na maior concentração possível. Por isso, a qualidade certificada do gel aloe vera é de extrema importância. A poderosa combinação de valiosos biostratos torna a ALR Aloe Via única na sua eficácia. Com uma variedade de mais de 40 produtos de cuidados para toda a família, todos encontram o ideal para as suas necessidades individuais. Como o cuidado facial, para um rosto bonito e radiante. Cuidado corporal, para uma pele macia e sedosa. E também cuidado oral, para um sorriso bonito e saudável. Ou cuidados especiais, para uma sensação de pele saudável. ALR Aloe Via tem ainda mais para oferecer. Cuidado capilar. Cuidado masculino. Cuidado para bebés. E cuidados estelares. ALR Aloe Via, o caminho para uma pele naturalmente bonita. ALR Aloe Via, o caminho para uma pele naturalmente bonita. Legenda Adriana Zanotto